Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui é o professor Bruno. Hoje eu queria mostrar uma lista bem simples para vocês que converte ponto em bloco. Então imagina que eu tenho alguns pontos aqui na AutoCAD, tá? Eu quero converter em bloco. Então primeiro eu tenho que criar o bloquinho. Vamos fazer um retângulo aqui, certo? E aí eu vou digitar BID bloco. Põe o nome do bloco, bloco mesmo. BICPOINT. Vou colocar o meio do retângulo. SELECT OBJECTS. Dou um OK. Beleza, gravou na memória, tá? Agora para eu inserir esse bloquinho, eu vou acionar uma LISP. Eu vou digitar APP LOAD. Venho nessa LISP aqui, ó. PT to block, tá? Se você abrir a LISP, você vai ver que para acionar ela tem que digitar PT to block. Fecha. Clica duas vezes. Close. Digita lá, PT to block. Nome do bloco. O nome do bloco que você criou, no caso, o bloco mesmo. Bloco. Insira o fator de escala. Um. Posso inserir o ângulo. Colocar zero. Aí ele pede para selecionar os objetos. Olha só que interessante. Em cada pontinho, ele criou um bloco. Quando ele cria o bloco em cima do ponto, ele apaga o ponto original, tá? É isso. É uma LISP bem simples para ajudar você a não ficar inserindo manualmente os blocos nos pontos, tá? Eu vou disponibilizar essa LISP para download. É isso. Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.